Gente, rapidinho, as pessoas que estão seguindo a Carajás, mandem foto pelo direct deles, foto da cozinha de vocês, pra mim ver como é. Mandem foto, não muda não, só manda foto lá, que vai ser um dos critérios que eu vou usar pra escolher a pessoa. Preto! Maxiossi tá dando em cima de mim. Tira, olha, a história tá repreendida em nome de Jesus, de homenagem. Cadê o resultado da gatuxa? Tô de cima. Falta só fazer limpo no rosto, né minha diva? Tem minha propaganda, se for bom ele vai falar. Mas ela tem que comprar. Não, mas não lançou ainda não, não lançou ainda não. Eu tenho ainda só noventinha. Tá vendo? Olha como é lindo. Preto, falta só embalagem. Mas não é o que realmente que você vai vender, sabe por quê? Porque é uma coisa que é genuína sempre. É. Vai ter o nome já, tudo, é porque não posso entregar tudo agora, né? Preto, é a coisa que eu mais me edifico na minha vida, que eu vou divulgar. É o meu sério, meus produtos de cosméticos. Porque depois dele vai vir, vai vir bar... E aquele já... Cala a boca! É diferente você vender uma coisa que você não usa. Isso aqui, desde que eu casei com você, eu passo mais tempo dentro da pele do que coisando. Então realmente é uma coisa que você vai vender. Porque isso é do seu coração, do seu rosto. Eu falei que eu nunca divulguei tanto... A médica é ótima. Boa, Preto! Boa! Que coisa tá... Tá molinho. Tá molinho. E esse meu sogro de milhões, que todo dia ele vem me trazer um coquinho assim. É. Bem gostosinho. Obrigado, seu Vigílio. Tava ajudando na minha dieta, né? Tem que ajudar sim, porque o Preitinho manda... O Carlinho manda a ideia fazer um bolo de chocolate e o senhor vem me dar água de coco. Aí sim. Casa de sogra... Casa da sogra eu tenho que andar assim, de olhos fechados, olha. Porque eu sempre... É, eu vou pro coelho, hein? Ai! Eu sempre encontro alguma coisa gostosa pra gente comer aqui. Põe, seu bolo. Vem, já as bichinhas tava magra, com fome, né? As... E já mataram. Isso aqui é saborica. É saborica. Isso aqui você vigilou? Não, aí é piaba. Piaba? É. Que mundo te arretar? Pra corrar. Deixa eu ver mais, gente. Eu não posso... Ó, o coquinho que o seu bichinho me deu, eu já tomei. Que cheiro? É, o cheiro tá cheiroso. Você não vai derrubar meu bolo. Prit, que bolo cheiroso. É de quê, cara? Esse eu senti o cheirinho. É de leite, é? Macaxeira? Macaxeira, ninguém é? Ai, com café, ó, alguém a 10. Cadê? Eu adoro, pô. Cheira aqui em cima. Tá lindo, viu? Tá bocante, não. Posso levar pra minha tia? Leva pra minha tia? Pode, não. Mulher. Só que eu não me dava nem um pedacinho. Vai, 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 vai. Tchau. Vem aí. É o dia todo assim, ó, hein? O tráfico de planta pra lá e pra cá, entendeu? Parece que eu não pego ela fazendo isso direto, aí. Aí pega a planta minha, que tá bonita, e traz as dela murcha pra cá. Vá! Ai. O dia todo, essa bandidinhazinha de planta. Nunca faz suba, nunca faz suba. Nunca faz suba. Ah, pô. Ai, ah. Véia sem vergonha. Ah, pô. Tchau, tchau, tchau.